Música Eis-me aqui Estou parado junto à porta do meu grande amor Deu meia-noite e a última luz já se apagou E dos meus olhos sinto a lágrima dar Eis-me aqui Lamentando o meu destino tão ingrato Eu jamais pensei amar sem ser amado Me ver chorando por quem nem liga pra mim Lamento e choro Não consigo convencê-la que existe Meu amor lhe esperando e ela insiste Na vida errada que ela mesma escolheu Só me resta Esperar que o tempo apague sua lembrança Meu coração que perde a esperança Mas que ela seja bem feliz Eu peço adeus Eis-me aqui Estou parado junto à porta do meu grande amor Deu meia-noite e a última luz já se apagou E dos meus olhos sinto a lágrima dar Eis-me aqui E dos meus olhos sinto a lágrima dar Lamentando o meu destino tão ingrato Eu jamais pensei amar sem ser amado Me ver chorando por quem nem liga pra mim Lamento e choro Lamento e choro Não consigo convencê-la que existe Meu amor lhe esperando e ela insiste Na vida errada que ela mesma escolheu Só me resta Esperar que o tempo apague sua lembrança No meu coração que perde a esperança Mas que ela seja bem feliz Eu peço adeus